Sky, HDTV é isso, a maior quantidade de canais em alta definição você encontra aqui e com promoção, não é João? Brasileiro, você falou tudo, Sky, HDTV é isso, a única com o maior número de canais em alta definição você só tem na Sky. E ainda, pacotes a partir de R$ 79,90 com 96 canais, instalação e habilitação totalmente grátis. E ainda, você fazendo um dos combos Sky 2010, você tem 50% de desconto na primeira mensalidade, equipamento, instalação e habilitação, campeonato brasileiro 2009 totalmente grátis, e campeonato espanhol, não perca tempo, 0800-772-2250. Fora o 0800, quais os pontos fixos da Sky aqui na região? Você pode nos procurar nas duas lojas da Serval Molica, aqui no centro de Taubaté, no shopping Taubaté, hipermercado Carrefour, Carrefour Bairro e hipermercado Tichibata, aqui na cidade de Taubaté. Você, em Guará e região, pode nos fazer uma visita no shopping Buritinho Guará, mas ligue já, 0800-772-2250. Sky, HDTV é isso, vem.